A Associação Comercial e Industrial de Passos, a CIP, alertou para a circulação de notas falsas de R$ 100 e R$ 200 no comércio da cidade. Com relação às notas de R$ 100, a entidade destaca que elas teriam números de série terminados em R$ 58 e R$ 59. A Polícia Militar pontuou que poucas notificações sobre o crime foram registradas. Conforme a polícia, isso dificulta as investigações e também na possibilidade de prender os suspeitos de distribuírem as notas falsas. Para tentar mudar esse cenário e também alertar a população sobre o caso, a CIP iniciou campanha nas redes sociais. Nós recebemos alguns áudios, alguns vídeos, algumas narrativas de comerciantes, empresários, amigos e mesmo da Polícia Militar, alertando para o comércio em geral sobre o recebimento de notas falsas de R$ 100 e R$ 200. Então, a CIP resolveu fazer uma campanha nas redes sociais para alertar os nossos comerciantes, nossos empresários, nossos associados, para tomar muito cuidado quando receberem essas notas de R$ 100 e R$ 200. Se a nota for recebida, fazer um boletim de ocorrência e comunicar imediatamente à Polícia Militar. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, porque a Polícia Militar pode fazer o trabalho de tentar pegar essas pessoas que estão fazendo essa distribuição de notas falsas. É isso que a gente, nosso papel, nossa orientação para os associados e para o comércio em geral é essa. A Polícia Militar revelou que entre junho e julho deste ano, apenas três casos foram registrados na cidade, o que tem dificultado nas investigações sobre o crime. Nós tivemos um registro esse mês, no mês anterior, no mês de junho, nós tivemos dois registros apenas. Então, se realmente o fato tem ocorrido, está sendo subnotificado, o que dificulta o nosso trabalho e até mesmo as ações que nós podemos realizar para prevenir o tipo do delito que está ocorrendo na nossa cidade. Até dificulta a nossa questão de realmente tomar conhecimento do crime que está ocorrendo. Nós reiteramos a informação de que, a princípio, nós temos apenas três registros nos últimos dois meses, então seria até um número muito baixo, pequeno, mas que pode sim ser um crime que está chegando na nossa região, está chegando na nossa cidade e merece a nossa atenção. O policial destacou que no site do Banco Central há dicas para perceber notas falsas e evitar prejuízos. O Banco Central, no próprio site da agência, ele traz uma série de dicas para a gente ter conhecimento de como perceber que o dinheiro que a gente está pegando pode ser falso ou não. Uma delas é verificar o alto relevo da nota, a questão expor a nota contra a luz e você vai ver alguns mecanismos de segurança, a fita de segurança, tem canetas hoje em dia no mercado que o comerciante pode estar adquirindo, bem como pessoas comuns, para marcar a nota e além da iluminação ultravioleta, que você vai conseguir ver cores diferentes, a sensação do papel também marca o papel que não é papel moeda, que não é o papel oficial da nossa moeda. A gente orienta a população que ligue o 190, acione a polícia militar para que nós tomemos as providências cabíveis. A providência, caso a pessoa seja constatada que aquela pessoa está passando a nota falsa, vai ser a prisão dela e a apresentação junto à delegacia da Polícia Federal. Aqui no nosso município nós levamos essa pessoa até Divinópolis, bem como as providências decorrentes da Polícia Judiciária. O tenente salientou o ser crime introduzir no mercado notas falsas e também repassá-las ao saber que não são verdadeiras. O artigo 289 do Código Penal Brasileiro, ele estabelece que quem fabrica essas notas ou introduz ela no mercado, ele pode ter uma pena de 3 a 12 anos de reclusão, além de uma pena de multa. Já a pessoa que recebe essa nota de boa-fé e ainda assim percebendo que ela é falsa, essa pessoa repassa essa nota no mercado, ela pode ter uma pena de detenção de 6 meses até 3 anos e mais a pena de multa. Então nós reiteramos a informação de que a pessoa percebendo que recebeu uma nota falsa ou está desconfiada e não tem certeza como verificar os mecanismos de segurança, que ela faça contato com a Polícia Militar via 190 e nos reacione para que nós tomemos as providências cabíveis no caso.